Deixei esta amadeira, eu deixei esta deixada Cantas comigo, oh Rosa, ai-ah, ai-ah, ai-ah No braço da minha amada, ela era, ai-ah, ai-ah E no braço da minha amada, no braço do meu amor Cantas comigo, oh Rosa, ai-ah, ai-ah, ai-ah E quando elas saem, oh Rosa, ai-ah, ai-ah E quando elas saem, oh Rosa, ai-ah, ai-ah, ai-ah E quando elas saem, oh Rosa, ai-ah, ai-ah, ai-ah E quando elas saem, oh Rosa, ai-ah, ai-ah, ai-ah E quando elas saem, oh Rosa, ai-ah, ai-ah, ai-ah E quando elas saem, oh Rosa, ai-ah, ai-ah, ai-ah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL